O que é isso? 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 Não vai querer agora. A gente abre uma estrutura de quatroinais. O o que é isso? Você põe seu feijador na peste. Convite o número estaduals. Assanecei o número dos nomb Tang 80. Course que a at décidé, o 큰 com ocidente B. É uma lista em um lugar de três. Consumo de fazer isso. Eu conheço, o Pirate, o 날 é que ele aparece. Toss the chum in solitary once he gets back. He makes it back when you land your ass's grass. Spare 15, take off confirmed. Altitude restriction lifted and go. So, no missiles again. The FCS is locked. Damn, you're good. Let's make this more interesting. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Here comes Harling's murderer. He shot two missiles right between old Harling's eyes. Always a good know, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another murderer with you? This is Bandog. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers that attacked the runway are coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just need to make a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? Hello, you want? If any of you die, just think of it as you atoning for your crimes. Much appreciated. One more thing. Any aircraft leaving the operation area will be shot down. You hear me? Right now. You're going to launch the wall. I'm going to turn your radio radio. This is Skull 1. Numbers we can handle. You're safe with us. Skull 1 is ready to get into formation. You're making something, huh? I don't think that was going to be a good idea. Yes. Watch your phone. There's even a piece of stuff. You don't get it, Spare 15. Your fire control systems are locked. This is using the target. Look at that one. Blowing up a bunch of paper blades. Os inimigos parecem que a nossa força está concentrada sobre esta base. Tudo na terra é feita. Não é o inimigo ver isso? Não é isso tão convencente. Oh, shit! O inimigo está em uma torta de control! Ei, o que está com tudo isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não deixe o inimigo se aproximar. Você está tentando matar? Não está em uma torta de cuidado. O inimigo está atingindo o inimigo. O inimigo está atingindo a moto. Eu vou acarulhar. Tem uma torta de cuidado. O inimigo está atingindo o inimigo. Tinha uma porta de cuidado. Mas você está atingindo de cuidado no inimigo. Vamos! Agora sim. Você tá estrando muito mais. Certo. Certo. É, claro. Isso é o primeiro. Eu decidi quando você morrer. Ok, eu estou assumindo o comando. Todos os aeroportos apoiam a mim. Quem vai dançar para a sua casa? Eu vou mostrar para você tudo o que você morrer. Ok. Agora, vamos ver. Não. ... 개, capta. Que... ... Que... Aqui é o seguinte ... ... ... ... ... ... ... ... A bomba de um grupo de bombas detectado. Cuidado de eles. A bomba está em alta altura. Stop watching seus próprios assos e look up. Me ensinarei a você. Neste grupo, você tem o teu marco com os esforços. O mais esforços, o mais esforço o crime. Eles são chamados Sin Lines. Você tem três esforços, certo, Trigger? Você é o Harling's murderer. Eu tenho que matar os develis. Seve ali. Seve ali. Seve ali. Seve ali. Nós estamos perdendo escorce. Certo. Vamos sair. Não, apenas um deles está morto. Seve ali. Não vamos fazer isso. Cuidado sem não funciona se vendo em quando. É usados. Não vamos entrar agora. Precisamos. Pinhar Vamos em ponto-doc. Sim. 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 Com licença. Sim. Sim há para pensar que guioucai sua siitä. Sim. Limpe. Explorando o atalho! Destruindo o atalho! Você está sendo lento! Espere, veja a boca! Aplausos O que é isso? Ele está morto. Nipo. 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 Macy's decent at what he's famous for. I wouldn't go that far. Target's that slow on a challenge. Don't let it go to your head, murderer. Multiple bandits inbound. They got bombers and so forth. All aircraft follow me. You two, murderer. This is... It's not going to happen. Trigger, don't get shut down now. Trigger is wasted. Terri. Bate the catolet. Now I think I have to run away. I need to use the bullets. Shoot down everything carrying bombs. Weapons free. You're clear to engage. Show no mercy. I'm gonna have to rethink the odds. I'm gonna bet which one of us gets the first kill trigger. Tell us how it starts. This is the penal unit. I decide when you die. Alright, I'm assuming command. All aircraft support me. Who's gonna dance to your lying to them? I'll show you all how it's done. 10.000 PES. I got all dressed up for nothing. I got all dressed up for nothing. Let's go. A monkey can do this work. Anyone up for some poker tonight? A monkey has a person. A monkey can do this work. Let's get ready to kill me. A monkey is 5. A monkey does not need to kill me. I've got a Jonah. I've yet to confirm the destruction of the targets. Continue on with the mission. Thinking how it's going to be. He's moving. Oh. Eu tenho 70 mísseis. Tem minções aqui que demordam muito tempo. Tem minhas ferramentas e atingindo o avião. Tem minhas ferramentas e atingindo o avião. A gente está em casa. Tem minhas ferramentas. Tem minhas ferramentas e atingindo o avião. Não são mais rápidos. É o mesmo. Esse cara aqui... Na verdade. Você vai dar? Olha só Vamos lá! Estou caído! Estou caído! Estou caído! Estou caído! Estou caído! Minha armadura está caído! Detectando! Estou caído! Estou caído! Estou caído atrás dele! Cough! Volta só! No velho! Está cruzado por quê! Já está caído! Enemies! 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 Reden-locked! Enemies! Mithil! 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 I'm behind the enemy! Meco! 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 dürfen sair. meco! é que não pouvait ir tão longe. Perreixo ele é tão forte para o Kaitreus. Não dá essa 30 Olha aí está maricona Um Mais Don't get shot down now. I got good money riding on your survival. Some guys have got big money riding on you going down, so watch your back. Spare 7, shut up. You don't need a gap to pull the trigger. Box 2, Box 2. I'm on the road escort. Powering up. Finish the job and let's get out. No, I'm on the road. Let's get out. The interceptors enemy are firing. The small fish are in the middle of the road, which are the Kamikazes, I think. This is Merlin, launching missile. The launch rifle is in the middle of the road. The targets are still active. Keep up the attack. What the hell are you doing? What are you doing? Wilco. Commander McKenzie, please maintain silence for the moment. We can't get the launch rifle like this. The weaponry special is gone. A knife from the arm. The weaponry specials are gone. I'm on the road. We're going down. icle. traverse. We're going down. Metal. Of the game... I can't enter. If the war was already in a war, it's already dead. It's too far. We're done. Metal. 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 O que você está fazendo? Ataca! Nossa! Ata, tóquo! Pipe down e cae o JUNTO! A lá,ggak! O trigo ganhou a maioria dos aqui, talvez até todas! Isso foi só o tempo, tabloid! Spare 15. Don't take all the fun away from your comrades. Approaching target. Open the bomb day doors. Boom! Hell yeah! Hey, do you have a read on the situation? Four targets remaining. Finalmente, call a escort. Hostile has a lock. Three targets remaining. Come. Two targets remaining. Why in the world would someone make a squad for the convicts? There could be some kind of reason. Now the papier-mâché strategy at the base seems to be doing the trick. I guess every man and his dog has an idea how to end the war. This is a pretty nice ride. It's been serviced pretty good. I can't believe these things used to be scrapped. Just what kind of magic does she have up her sleeves anyway? I don't know what her problem is. Like she gets loyalty or something. That's because she's the scrapped queen. Queen? More like a bad-tempered tomboy. Oh, man. I saw this before. Go ahead. Go ahead. One bandit left. Take him down now. First count. First served. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O que é isso? 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 É se eu morrer aqui agora É se eu morrer aqui agora O que é isso? 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 O que é isso?